A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no Rio de Janeiro, onde participou da celebração de um ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A repórter Carolina Rocha acompanhou e tem as informações. Carolina, uma boa noite para você, os brasileiros e atletas do mundo todo na expectativa. Como foi o evento aí hoje no Rio de Janeiro? Boa noite, Aline. A celebração teve muita música e homenagens à cidade do Rio de Janeiro, que vai virar o centro do mundo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 daqui a um ano. Teve samba, teve bossa nova e, claro, o batuque do carnaval para representar com bastante ritmo a energia da cidade. Atletas brasileiros que já conquistaram medalhas de ouro em outras edições das Olimpíadas também compareceram e tiraram uma foto com a presidenta Dilma Rousseff. Durante o evento, Dilma falou sobre a expectativa do povo brasileiro para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os primeiros da América do Sul. A presidenta ainda afirmou que atletas, delegações e turistas que vierem ao país vão encontrar toda a infraestrutura necessária para o evento desse porte, além, é claro, da tradicional hospitalidade do povo brasileiro. Com a experiência acumulada, ao realizar com grande sucesso a Copa do Mundo em 2014, cumpriremos todas as etapas necessárias para, mais uma vez, encantar o mundo. Os mais de 10 mil atletas, as delegações, os torcedores, os turistas, todos serão muito bem recebidos no Brasil. Essa será uma edição muito especial dos Jogos Olímpicos. E vocês que virão, contarão com equipamentos esportivos adequados, infraestrutura urbana modernizada, segurança pública e, claro, a reconhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. E, Aline, eu fui acompanhar o que o governo federal vem fazendo para a realização dos Jogos, junto com o Estado do Rio de Janeiro e também a Prefeitura. É muita gente envolvida na realização desta grande festa do esporte mundial. Faltando um ano para o maior evento esportivo do mundo, o Coração dos Jogos Rio 2016 está em ritmo acelerado. O Parque Olímpico, na região da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, já tem 75% das obras previstas transformadas em realidade. Basta olhar para cada uma das nove arenas em construção e perceber que cada uma já exibe estilo próprio. Até os jardins começaram a ser plantados na área de convivência, onde haverá transmissão ao vivo das competições. Essa aqui é a Via Olímpica, a principal avenida que corta o parque de ponta a ponta. A ideia é que ela seja utilizada pelos pedestres para acessar os locais de competições das 16 modalidades olímpicas e 9 paraolímpicas. As outras instalações construídas com recursos federais são o Centro Olímpico de Tênis, o velódromo para as provas de ciclismo em pista e a Arena do Futuro, que receberá as disputas do handball. Um investimento de mais de 660 milhões de reais. A região de Deodoro também recebeu recursos federais, mais de 846 milhões de reais, para adaptar arenas já existentes e construir novas. Depois dos Jogos, a maioria das instalações, tanto do Parque Olímpico quanto do Parque de Deodoro, vão fazer parte da Rede Nacional de Treinamento, que vai interligar instalações esportivas de todo o país na busca por talentos, formação de atletas de base e treinamento de equipes olímpicas e paraolímpicas. Os dois parques olímpicos estão bem avançados, com entregas a partir de outubro, novembro, começa a ser finalizado. A ideia do Ministério do Esporte é que eles formem os principais centros nacionais de treinamento. Essa é a proposta do Ministério, que está sendo discutida com os outros parceiros. Dentre as instalações, a Arena do Futuro no Parque Olímpico já tem outro destino certo. Uma curiosidade da Arena do Futuro é que ela vai desaparecer completamente depois que acabarem os Jogos do Rio de Janeiro. É que toda a estrutura foi montada como se fossem blocos de encaixe. Pisos, escadas, vigas metálicas, tudo isso vai ser reaproveitado para a construção de escolas para a cidade. Além do legado social, o governo federal investiu em infraestrutura permanente de energia. Foram mais de 159 milhões de reais na construção de uma subestação elétrica dentro do Parque Olímpico, que já está pronta e vai integrar a rede local de fornecimento após as competições. A energia elétrica também foi o foco dos investimentos na região de Copacabana, que vai receber 12 modalidades esportivas. Já para a região do Maracanã, estão previstas instalações complementares às que já existem. Unidades esportivas federais do Rio de Janeiro, que serão utilizadas por delegações estrangeiras e nacionais, também receberam investimentos para serem reformadas e ampliadas, cerca de 100 milhões de reais. Essas estruturas já são utilizadas hoje por atletas brasileiros de alto rendimento, promessas de medalhas olímpicas que foram incorporadas às Forças Armadas, além de crianças e jovens dos programas sociais do governo. Além disso, em todo o país está prevista a construção de outros 12 centros de treinamento, 261 centros de iniciação ao esporte e 46 pistas de atletismo de padrão oficial. O total desse legado é de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Não só atletas vão ganhar com os Jogos Rio 2016, o governo federal investiu também na ciência que cerca o esporte. Foram 264 milhões de reais para a compra de equipamentos e capacitação de profissionais do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de investimentos diretos, o governo federal atua em parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro para financiar projetos que vão melhorar a cidade. São cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para obras de revitalização de rios, espaços urbanos e transporte público. O VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, é um desses projetos. A gente tem muita dificuldade para achar ônibus que passa lá. Aqui a gente pode pegar o VLT. Vai ficar mais moderno e talvez, com certeza, espero que fique mais seguro. Vai facilitar, vai ser um transporte rápido, de qualidade, com ar-condicionado, com conforto. Esse conjunto de obras, nesse momento, elas trazem um certo desconforto, mas depois o Rio de Janeiro, que já é uma cidade linda e maravilhosa, ficará melhor aí. Todos os investimentos do governo federal para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 estão no portal da Transparência e podem ser acessados por qualquer pessoa pela internet. O endereço é www.transparência.gov.br barra Rio2016. Aline. Carolina Rocha com informações ao vivo, direto aí do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina Rocha. Obrigado. Obrigada. Obrigada.